Os motoristas de Arasatuba estão comemorando, viu? Isso porque o preço do litro do etanol caiu pela terceira vez em uma semana. A primeira queda de pouco mais de 15 centavos foi no fim de semana. Depois, na terça, o preço chegou na casa dos R$ 2,09. E agora o litro é vendido em muitos postos por R$ 1,99. Neste outro posto do bairro São João, o preço caiu ainda mais e o combustível está sendo vendido por R$ 1,79. Tem muita gente correndo para abastecer os veículos. Mas a alegria pode durar pouco, hein? O sindicato, que representa os donos de postos, disse que essa queda é momentânea e que as usinas começam a subir o preço do produto a partir de julho.